Olá, voltamos ao vivo direto da Base 2015 Fortaleza, no centro de eventos do Ceará, na cobertura da New Trade TV, aqui no estúdio da EBC Editura. Agora o nosso palco é tecnologia, os aspectos da mobilidade, da interconectividade, os novos modelos de negócios que surgem, para isso, tanto no hardware quanto no software. Para isso, eu vou conversar agora com Vinícius Vasconcelos, ele é diretor comercial da YouMoveMe, e Roberto Lechuga, ele é gerente de canais da MGI Tech. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso estúdio, nesse último dia da Base 2015 Fortaleza, e queria começar com vocês a respeito desses temas que eu levantei aqui na nossa abertura. O que a interconectividade, a digitalização, as mídias digitais, está alterando nos modelos de negócio, nos modelos também de desenvolvimento de processos, dentro da cadeia de abastecimento e no mundo em geral? Queria agradecer ao espaço para a gente estar apresentando essas novas ideias. O conceito de software, ele vem mudando relativamente na última década. E o software, nesse momento, ele é o grande responsável por acelerar os processos como um todo. Então, dentro dessas questões de processos de N segmentos, a YouMoveMe veio tentar facilitar a adesão à tecnologia. E a forma como ela escolheu essa adesão e dá acesso a cada vez mais empresas montarem seus próprios negócios, foi desenvolvida uma plataforma onde se constrói milhares, já temos milhares de aplicativos desenvolvidos para ir em segmentos, principalmente esse mercado atacadista distribuidor. E nessa plataforma, empresas acabam montando seus próprios negócios e atendendo seus clientes finais. Então, essa distância que tinha da mobilidade, com os anos, foi diminuindo, ao ponto que chegou agora, no caso, no modelo da YouMoveMe, de não precisar nem do desenvolvedor, ou seja, empresas que fazem consultoria, que trabalham com negócio, que são software houses, conseguem ter suas estratégias de mobilidade, e são criadas as estratégias de mobilidade e montadas o negócio de uma forma muito rápida. Porque aquele empecilho que tinha de um conhecimento técnico, do desenvolvimento de código, hoje já não precisa mais. É uma forma mais lúdica de construir esses aplicativos. Então, se compararmos, a gente vinha para a Bade com três, quatro aplicações, quando era esse o nosso perfil, e há quatro anos, após o lançamento do YouMoveMe, com esse conceito de plataforma, tem mais de 5 mil aplicativos desenvolvidos em cima dela. E tudo aplicativo para segmentos corporativos, empresas corporativas, e que trabalham sempre em cima de processos complexos. Então, não é... A gente não está falando do joguinho, a gente não está falando da rede social, a gente está falando realmente de processos empresariais, seja para equipes de campo ou internamente, que foram resolvidos de uma forma muito prática, onde a coleta é feita de uma forma muito organizada, e essa coleta depois vai para sistemas, onde podem ser criadas estratégias, porque ela foi coletada da forma correta, ela foi desenhada da forma correta, essa coleta, e é óbvio, o resultado para a mudança do negócio é muito mais rápido. É isso que essas empresas procuram no YouMoveme e acabam apresentando para o mercado. E na questão do hardware, Roberto, como é que fica essa questão que a gente tocou na abertura do programa e que eu levantei a questão aqui para o Vinícius? Ok. Meu lugar, boa noite. Obrigado aí pelo espaço da New Trade, para a gente poder manter o mercado aí informado. O hardware passa por várias transformações. A MG, ela traz tecnologia para a BAD já praticamente há mais de 20 anos. Quer dizer, a empresa completa esse ano aqui 25 anos de atuação, e desde o seu nascimento, ela é uma empresa focada em mobilidade. O nosso core business é mobilidade. E a MG sempre se procurou ficar na posição de ofertar soluções para o mercado. Então, nós não somos simplesmente vendedores de hardware. Então, a nossa proposta é ofertar soluções. Nós somos o braço de hardware do projeto. Então, nós sempre trabalhamos em empresas como o Moveme e outros parceiros que também estão aqui na BAD, com soluções em software, compondo o ecossistema da aplicação ou da solução para o cliente final. Então, o hardware, ao longo desse processo, ele passou por várias transformações. Ele saiu lá de trás da agenda, que era o handheld, que o pessoal utilizava, passou pelo PDA, até chegar à área de telecom, até chegar na época em que os devices começaram a se transformar em smartphone. Depois dos smartphones vieram os tablets. E hoje, nesse mercado de automação de força de vendas, eles trafegam muito na questão do catálogo eletrônico. Então, o tablet se compõe como uma ferramenta muito interessante para esse profissional de vendas. O que acontece, de novo, é que muda um pouco o modelo de aquisição dessa tecnologia. No passado, se comprava essa tecnologia, hoje a gente consegue colocar no mercado também a opção de colocar toda essa tecnologia como serviço. Então, ao invés da empresa fazer um investimento num equipamento que a tecnologia evolui muito rapidamente. Hoje você pega um tablet, ele em seis, sete meses, e você tem um modelo novo, se lança muito produto, muita tecnologia com espaço muito rápido. Então, uma forma de o cliente ficar bem atendido é ao invés de comprar o hardware, comprar serviço. Então, compra o hardware, utiliza o hardware como serviço e a MGI procura agregar ali uma série de valores nesses equipamentos, fornecendo ao cliente a extensão da garantia, fornecendo ao cliente um SLA de atendimento, que pode ser de cinco dias até 24 horas para a substituição do equipamento, gerenciamento remoto desses devices, para que você possa realmente ter um apoio ao profissional de campo. Então, o que a MGI procurou inovar ao longo desses anos é não só na tecnologia, mas na forma com que você disponibiliza a tecnologia para o setor. Então, o ano passado, por exemplo, em 2014, praticamente 40% do faturamento da MGI já veio desse modelo, do modelo onde a gente coloca a solução, o hardware como serviço dentro do cliente. E hoje a gente já percebe, como cada vez mais o hardware está passando pela customização, a consumerização, perdão, você também tem empresas onde o profissional começa a usar o seu próprio equipamento. E tem empresas que pedem para que o profissional cumpra o equipamento que ele acha melhor para ele e tal. Então, a MGI também consegue endereçar essa demanda e atender o profissional do nosso cliente. Quando ele opta por esse caminho, onde o próprio representante ou o próprio vendedor vai comprar o seu equipamento, a MGI também tem condições de atender individualmente os profissionais do nosso cliente. da mesma forma, colocando o hardware como opção e, como vários dos fabricantes estão produzindo esses equipamentos aqui no Brasil, também a gente tem a condição de ofertar via BNDES. Aí, obviamente, só para a pessoa jurídica, quer dizer, só para o cliente, quando ele quer optar pela compra. Então, ele também tem mais esse canal, quer dizer, o canal de poder adquirir essa tecnologia via BNDES. Então, a MGI está sempre aberta a entender a necessidade do cliente e, junto com ele, está desenhando novas soluções. Vinícius, você tocou num aspecto que é fazer uma leitura estratégica dos dados e das informações que as pessoas têm nos aplicativos. As empresas, as companhias, fazem isso cada vez mais e isso é uma maneira de elas ficarem competitivas e atuantes ainda mais no mercado em que elas estão? Sim, hoje está quase sendo obrigatório essa análise em cima dessa quantidade de informação que tem de dados estruturados e não estruturados, que são as redes sociais, o comportamento dessas mídias. Então, a soma dessas mídias ao longo dos anos ficou muito grande e essa análise é cada vez mais complexa. Então, se a gente estava falando antes de facilitar a coleta dos dados, sem essa coleta, a análise duplica a complexidade. Então, praticamente, o U-Movement acaba sendo um complemento desses softwares, que também compõem o ecossistema que é o objetivo da U-Movement. O Chico foi muito feliz, onde ele trouxe um conceito de montar uma lojinha rápida, focada naquele mercado, em cima de análise de informações que conseguiu se coletar. E é exatamente esse o mesmo objetivo da U-Movement. Fazer com que o mercado de TI tenha cada vez novos entrantes, novos participantes. Quer dizer, o próprio mercado do atacadista e do varejo podem criar os seus novos players com esse conhecimento adquirido, esse conhecimento vai trazer resultados que vão ser analisados e vão trazer novos modelos de negócios. E esses modelos vão evoluindo cada vez mais rápido. Então, a gente está falando de hardware, de software, mas, no fundo, a gente está falando de gestão de negócios, gestão da informação. E que hoje, na minha opinião, é o único jeito de se manter no mercado. Hoje já existe muita ferramenta. Tecnologicamente, isso não é mais o problema. O problema realmente é uma capacidade de análise dessa informação. Então, a gente não está mais só na era da informação, a gente está numa era do que fazer com essa informação. Ou seja, fazer uma análise inteligente, uma leitura mais eficiente dos dados que você tem à sua disposição. É isso? Exatamente. Essa análise mais inteligente é que vai trazer o seu diferencial em qualquer mercado. O que a gente fez foi facilitar essa informação chegar de uma forma mais rápida. Agora, tratem de trabalhar bem ela, porque ela está cada vez chegando de uma forma mais organizada. Então, a gente espera muita novidade vindo daqui para frente nesse mercado atacadista varejista, porque é infinita as possibilidades de um mercado como esse, que é o maior do Brasil. Roberto, você falou que o tablet faz muito sucesso com o representante comercial, com o vendedor, profissional de vendas, como catálogo eletrônico. Quais são as principais novidades que ele pode inserir no catálogo eletrônico? E a questão também da tecnologia que ela fica obsoleta, ou que ela é, você falou que a cada seis meses, você tem um novo modelo. Como é que funciona isso dentro das companhias? E a companhia, ela sempre quer mudar pelo mais atraente, o mais novo. É assim que está funcionando ou não? É mais ou menos assim, porque hoje o catálogo, na realidade, assim, as empresas começaram a entender que o vendedor, antigamente, ele ia no ponto de venda, ele ia automatizado, ia com ferramenta, mas ele também tinha um catálogo em papel, onde ele acabava mostrando esse catálogo de papel para o cliente, e tirava somente o pedido no equipamento que ele tinha, fosse um smartphone, ou fosse o próprio tablet. Quer dizer, aí chegou-se no consenso que o tablet permitia essa apresentação. O tablet também poderia ser utilizado não só para tirar o pedido, mas também para demonstrar o catálogo de produtos. E com isso, a empresa poderia otimizar o investimento no equipamento, deixando ele ter informação do catálogo em papel e passando a ter essa informação mais dinâmica dentro do tablet. Uma vez que você coloca isso de uma forma digital, você consegue manter essa informação atualizada on time, quer dizer, rapidamente, o papel se deteriora muito rápido, quer dizer, ele é muito perecível, que saiu uma informação, uma alteração qualquer no produto, aquele papel perdeu o valor. E no tablet, você atualiza isso em questão de segundos, quer dizer, basta que você atualize a informação na sua retaguarda, no momento que a equipe sincronizou, essa informação está disponível em real time no equipamento dos vendedores. E eles passam a usar essa ferramenta também para tirar o pedido através do catálogo, quer dizer, uma forma que você vai mostrando o catálogo e no próprio catálogo você vai tirando o pedido. E essa indústria, como uma questão que o Vinícius estava falando, ela cresce de uma forma em que ela começa a cada vez mais jogar inteligência nessa informação, quer dizer, como você melhorar o atendimento no ponto de venda. E a gente está vendo aí com esses movimentos de agora todo mundo entrando na questão do cupom fiscal, a próxima fase é agora os tablets começarem a chegar na função do PIN Pad, quer dizer, já estamos começando a ver alguns equipamentos que têm a função do shipping pins, entendeu? Ou seja, você pode, dependendo da operação que você tenha, fazer um recebimento no momento em que você faz a venda. Se você tem o produto lá, você está fazendo uma operação de pronta entrega, por exemplo, você pode fazer a venda, você está com a mercadoria no seu veículo lá para fazer a entrega e poder receber isso passando o cartão de crédito no próprio equipamento, no próprio tablet. Isso para o atacado talvez não tenha uma adesão ou uma funcionalidade muito grande, porque muita gente acaba fazendo a pré-venda, quer dizer, o vendedor normalmente passa para tirar o pedido e a mercadoria é entregue depois na sequência, mas no ponto de venda, no varejo e tal, isso vai impactar bastante, o conceito de você poder ter vários check-outs dentro da sua loja de varejo e aproveitando e dando uma experiência de consumo para o cliente final bastante diferente, entendeu? Quer dizer, a questão dele poder ser atendido de uma forma muito mais rápida, porque qualquer pessoa que está na loja, no varejo poderia estar fazendo o recebimento através de um tablet, através de uma ferramenta como essa. Então, a tecnologia acompanha essa evolução e acredito que já nesse segundo semestre, mas talvez com mais força a partir de 2016, nós vamos começar a ver essa tecnologia sendo implementada aí no varejo. Início, você falou há pouco que você vislumbra boas oportunidades dentro do setor atacado de distribuidor. Quais são essas oportunidades e de que maneira que essa mobilidade, essa facilidade de acesso ao uso da tecnologia está contribuindo para alterar o modelo de negócio no setor? Perfeito. No momento que não é mais, a complexidade não é mais desenvolver o aplicativo e sim o que fazer com ele, seguindo a mesma linha da informação. A plataforma hoje permite qualquer um desenvolver, sem o mínimo conhecimento de desenvolvimento. As ideias começam a surgir, ou seja, as empresas passam a pensar mais no que fazer com essa tecnologia. Algumas coisas, o Roberto já começou a falar, hoje na própria plataforma a gente já tem a possibilidade de com um clique fazer o hardware ler um código de barras. Não precisa mais programar o hardware, um clique na plataforma passa a usar o celular como um leitor de código de barras. E se a gente estender isso, a automação de forja de venda hoje não precisa mais estar só na mão do vendedor. O próprio cliente pode usar o seu smartphone e baixar a automação de força de venda dele, que é, na verdade, um canal de comunicação com a indústria. Não estou dizendo que o vendedor ainda é muito importante, mas hoje a arma, que é um celular, ela tem um ganho muito grande em agilidade. hoje o canal de vendas, desculpa, o ponto de venda pode responder uma pesquisa diretamente para a indústria. Que valor tem isso? Ele tem um celular compatível e não se precisa mais gastar tanto, não precisa se investir tanto no desenvolvimento do software. A nossa plataforma em horas se desenvolve uma pesquisa, visto que a pesquisa da Bade está sendo feita no Youmoveme e em horas foi desenvolvida essa aplicação que antes demorava meses. Então, a gente chegou no ponto de venda, esse ponto de venda depois pode fazer o pagamento, inclusive aí o Youmoveme está trazendo nos próximos meses um meio de pagamento integrado a esse desenvolvimento de qualquer aplicativo. Então, o homem, a pessoa da entrega, da pronta entrega pode já fazer um pagamento por aplicações já robustas no mercado. só essas duas ações, o cliente podendo fazer o pedido direto do seu celular e podendo pagar, que impacto vai ter daqui a alguns anos? E daqui vão surgir mais N ideias. Como eu falei, a gente trouxe a tecnologia para que empresas absorvam e montem as suas ideias e levem para o mercado. A tecnologia não é mais a dificuldade para boas ideias. É isso. Você quer complementar? Sim, eu acho que assim, a mobilidade, por exemplo, está aqui no setor, sem sombra de dúvida, ela nasceu na área comercial. Nasceu na automação de força de vendas, tal, depois acabou crescendo também bastante no trade, marketing. Hoje você tem N aplicações, a própria Movement também tem, N aplicações para o trade. Como ele falou, hoje o trade já tem atividades e que ele precisa de um leitor de código de barras. tecnologia já permite hoje você usar equipamentos mais simples, equipamentos com investimento bem menores para que você possa fazer essa atividade do leitor de código de barras que até pouco tempo atrás era restrita de um coletor de dados, onde a gente estava falando de investimentos muito maiores. hoje está muito mais fácil para as empresas usarem mobilidade em outras áreas, não só na área comercial, ou não só também na área de trade. Eu acho que a grande novidade que o mercado começa a sentir agora também é você começar a usar mobilidade na área de logística. Você já tinha mobilidade muito forte na área de movimentação de materiais dentro do warehouse, ou seja, são as aplicações de WMS, o controle todo da movimentação. Hoje a gente já começa a ver bastante aplicações na área de roteirização de entregas. Então aplicativos que você tem algoritmos que faz uma roteirização inteligente, para que você faça as suas entregas e ir usando a mobilidade lá na ponta do caminhão para que o motorista consiga fazer a confirmação dessa entrega ao longo do caminho e aqui na retaguarda você tem todo esse tracking, você consegue fazer todo esse rastreamento e isso gerar informação para o seu cliente. Quer dizer, onde está essa mercadoria, em que momento ela vai chegar, você consegue fazer toda a sua programação de vendas. Então em todas essas áreas a mobilidade está entrando, obviamente com hardware específicos para cada uma delas e em algumas situações é necessário que você use um coletor, é necessário que você use um equipamento um pouco mais robusto, em outras situações você pode usar equipamentos mais simples. Eu acho que hoje está muito mais fácil você fazer o investimento na mobilidade para que você consiga acelerar o processo decisório na sua empresa. A mobilidade acho que ela tem esse papel, ela tem essa missão, é trazer a informação mais rapidamente para a sua empresa e isso gerar inteligência e essa inteligência permitir que você tome decisões e tome ações mais rapidamente. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso estande na cobertura da Nutrid TV aqui na Bade 2015 Fortaleza. Eu conversei com Vinícius Vasconcelos, ele é diretor comercial da Youmovement e Roberto Lechuga, gerente de canais da MGI Tech. Não saia daí, fique por dentro da nossa cobertura da Nutrid TV aqui na Bade 2015 Fortaleza. Voltaremos a qualquer momento com novas informações.